Imagina você morar em São Paulo com uma vista dessa. Eu fiquei simplesmente enlouquecida com essa possibilidade e assim que eu recebi as fotos, eu falei, vamos fazer este open house. A Bia vai apresentar todo o desafio dessa reforma, porque era uma casa antiga, uma casa que ela frequentava quando era pequena, e fez uma boa reforma e algumas adaptações para receber a família do irmão dela. Então, vamos lá para esse open house, que eu acho que você vai gostar. Essa é uma segunda casa tua, né? Essa é uma segunda casa da família, na verdade. Eu moro num apartamento de pinheiros, essa casa sempre foi uma casa de final de semana, que a gente cresceu aqui, foi construída pelo meu avô. Jura? É, em 1960. E aonde que ela vai ficar? Fica na Represa de Guarapiranga. Mas nunca ninguém morou aí? Não, nunca ninguém morou. Teve uma época, acho que há uns, sei lá, 20 anos atrás, que a gente chegou a alugar a casa, numa época que a gente não sabia muito bem o que fazer, e aí o pessoal morou aqui. Mas da nossa família, nunca ninguém morou. E quando teu avô construiu, já era com essa ideia de final de semana? Sim, já era. Tanto que a gente chama a casa, até hoje, de casa de campo. Era como a gente chamava como criança, e há, sei lá, 60 anos atrás, vinha de estrada de terra, ainda não era tão... Era mais distante até chegar e tudo mais. Então, pra gente, era como se a gente estivesse viajando, mas era pertinho, e hoje em dia, assim, a gente tem que passar o dia, fim de semana, e agora, depois da reforma, também fica um pouco mais, né? De vez em quando, eu fujo de São Paulo e fico aqui trabalhando daqui uns dias, porque é um super gostoso, super astral. Eu fiz uma primeira reforma em 2009, e a gente ainda não sabe, a casa era ainda final de semana, ninguém sabia muito bem o que a gente ia fazer. A casa tem todo esse valor emocional pra gente, né? Que meu avô construiu, minha mãe amava aqui, então, minha mãe é artista plástica, ela pintava, até, você vai ver, eu tô vendo que dá pra mostrar, tem uns quadros aqui atrás que estão dela, tem vários quadros aqui, e aí a gente vinha muito pra cá. Então, depois que ela faleceu também, a gente continuou vindo, mas passou um período que a gente não sabia muito o que fazer com a casa, porque ninguém queria se desfazer da casa, mas a gente não tava usando. Até mudar, né? Então, essa época, em 2009, eu fiz uma reforma aqui, que foi hidráulica, elétrica, telhado, foi uma reforma bem estrutural, e aí eu acabei abrindo um pouco as janelas já pro jardim, porque antes as janelas eram menores, então, assim, eu fiz um pouco das coisas já, abri um quarto com outro, que foi a integração, mas a gente não ampliou nada. E na reforma de agora, também, não ampliamos, entre aspas, porque a gente construiu o spa, que ele fica embaixo da laje do jardim, que antigamente era um sótão, que não tinha nada, tinha uma mesa de ping-pong, que a gente jogava ping-pong, era bem um depositão, assim, um lugar bem, não tinha absolutamente nada, e aí eu fechei essa área e fiz o spa lá, com a sauna e tudo mais. E você lembra quem que fez o primeiro projeto? Meu avô, o Fritz Rosenthal, é o nome dele. Ah, teu avô era arquiteto? Meu avô era arquiteto, ele é arquiteto, ele nasceu na Alemanha, ele veio pro Brasil na Segunda Guerra, continuou projetando aqui, e aí foi ele que, enfim, comprou o terreno, comprou e projetou a casa. Aqui tá o primeiro, enfim, o que é a fachada dela mesmo, que esse elemento vazado, por exemplo, essa composição de pedras, de madeira, era tudo do projeto original, né, esse cobogó da escada do meu avô. virando pra cá, lá embaixo, parei que tem um monte de árvores aqui, mas daqui de cima, você já consegue ver a churrasqueira lá embaixo. Então, e ali atrás tá a represa. Olha que vista linda! É, é, isso que é muito legal, porque a casa é um declive, né, e você tem vista da água, assim, de todos os níveis, então, é bem gostoso. Aqui, então, tá, né, a garagem, ali tem um outro acesso que desce direto, depois eu mostro lá de baixo, mas que desce direto pra churrasqueira, e aqui é a entrada em si. E a opção pela casa verde, foi tua, ela já era? Foi minha, foi, foi minha, tá, né, minha, do meu irmão também que escolheu. Ela era um outro verde, um verdinho mais claro. A gente fez, assim, uns 10 testes, 15 testes de cor pra chegar até o tom do verde, mas a ideia era um pouco essa, assim, de, ah, deixar o que é elemento, né, de pedra, de madeira, nas cores naturais, e a casa lá de baixo, ela aparece mais, assim, então a gente achou que o verde dava uma mimetizada melhor, assim, pra não destacar muito mesmo, é, pra deixar no mais escuro. Aí aqui a gente fez essa rampa, antes o acesso era um pouquinho diferente, era um pouco pela lateral de lá, então aqui a gente colocou uma rampinha de piso drenante, que ela é, assim, bem inclinada, né, então é bom que não derrapa, a gente fez todo esse paisagismo novo daqui, das duas laterais, que foi a Juliana Freitas, que trabalhou comigo aqui. Eu acredito. Eu adoro a Ju. Eu também, a gente é super parceira, as amigas, é, então quando, quando começou o desafio, eu liguei pra ela, eu falei, Ju, é você que vai fazer, porque a casa é aqui, nossa, precisa ter uma coisa bem, bem íntima, bem gostosa de trabalhar, sabe? Bom, aí, aqui estamos entrando, vai, a porta já está aberta, e aqui, a gente tem esses dois janelões, mas que já eram, já existiam, já existiam, que eram da construção original, Essa moldura é muito bonita. É linda, né? Isso foi uma coisa que eu revesti de madeira, porque elas eram de concreto, não era concreto aparelho, era feita de concreto, mas estava pintado já. Tá, então eu fiz esse, ele tem, ó, pro lado, não sei se você consegue ver, mas vem um tanto, e aí ela avança, né, pra fora, então eu revesti a parte de dentro, e a parte de fora de madeira, até porque muitas vezes, a gente coloca umas almofadas, senta aqui nesse vidrão, toma um café, olhando o sol nascendo, que é uma delícia, assim, porque aqui a gente tem toda a vista da represa, né? Ih, que coisa linda. Ele parece, ele lembra um pouco, assim, uma vista meio de navio, né? É, verdade, lembra mesmo. Deixou o Davinho pra trás aqui, só porque você consegue dar um geral, então tem aqui as duas janelões, aqui a cozinha, que a gente, né, pintou, fez esse color block aqui verde, tem uma ilha, a mesa aqui no meio, e pra lá fica o sofá, a lareira, deixa eu andar por aqui, TV, e esse banco de concreto também. Essa história da lareira aqui, o banco de concreto, isso eu tinha feito na reforma de antes também, e foi quando eu abri a cozinha com a sala, porque antes ela era fechada. então aqui onde você tá vendo a mesa, a ilha e esse armário suspenso, bem nessa viga de madeira mesmo que passam em cima, tinha uma parede e era uma cozinha bem estreitinha, com uma porta pra sala. Então eu, enfim, abri isso, deixei aberto, e agora a gente mudou um pouco os acabamentos dessa área só. E Bia, o piso é de cimento? Não, o piso é porcelanato, agora, porcelanato bem cimento, ele era madeira, era um taquinho de madeira super bonito, que na reforma de 2009, deu pra manter ainda, aí ficou um tempo, mas agora ele tava assim, tava muito ruim, sabe, tava soltando, tava, tava um papelzinho já, não tinha como. E aí meu irmão, é, com essa história de carrinho, criança também, ele falou, Bia, vamos, ele detesta degrau, né, ele fala, tudo tem que ser assim, totalmente nivelado, sem degrauzinho, então a gente fez um trabalho assim, ah, varanda com sala, com outro quarto que tem lá, pra integrar o piso, e aí a gente já, enfim, ajustou tudo isso e colocou o porcelanato, com essa cara de semento queimado mesmo, que era pra manter um pouco essa ideia de padrões de acabamento, assim, sabe, não entrar com muito outra coisa. E essa, esse lugar que eu tô vindo aqui, é uma varandinha, que é a varanda, que faz a varanda da sala, né, e aqui, a gente tem o total da vista, é, é demais, assim, aqui é uma coisa, eu tava aqui, enfim, vim mais cedo pra cá, fiquei um tempo aqui sentada. E aí a gente tem essa varandinha aqui, né, que tá integrada com a sala, e que faz a ligação com esse quarto aqui de cima, com a suíte aqui de cima, que é uma suíte, é, aqui dá pra ver bem o volume da janela, tá vendo como ele avança na mesma, no mesmo, na mesma inclinação, né. essa área que eu tô aqui dessa varanda, ela não era original, original da casa, a primeira construção de todas, acabava onde tá esse vidro, a casa era ainda menorzinha, mas aí foi a minha avó já que fez, quando ela começou a ficar idosa, ela falou, ah, essa casa tem muita escada, tem mesmo, né, daqui de cima pra baixo, então ela construiu esse pedaço que a gente tá da varanda, com um quarto e um banheiro, pra ela não precisar ficar subindo e descendo muito. E aí aqui, a gente tem essa suíte aqui de cima, e aí eu abri essa janela aqui de quina, tá vendo? Porque também, aqui é isso, todo lugar que dava pra abrir, pra ter mais vista, pra ver mais verde, a gente abriu. Aí eu mantive aqui a escrevaninha, que era do meu avô, inclusive, de onde provavelmente ele projetou a casa, que é uma escrevaninha dessas bem, bem antiguinhas. É. Ó, eu acho ela super gostosa. E aí aqui de cima, aproveitando que a gente tá aqui vendo vista, aqui, ó, já dá pra ver a laje do jardim. Tá. Então aqui tem esse pedação de jardim, que tem o deck ali embaixo dos quartos, e ali tá a churrasqueira, que também foi outra área que a gente fez agora nova. Esse jardim aqui, ele já existia de uma reforma que a minha avó fez, porque antes era terreiro natural, e aqui embaixo, essa área toda que você tá vendo daqui, é onde é o spa, que já tinha, tem essa laje zona aqui, e era um vazio ali embaixo, e a gente fechou pra fazer o spa que tá lá agora. Vamos descer? Então, ó, aqui tá a sala, só passando aqui de novo, cozinha, tem uma coisa aqui. O que que é ali atrás do sofá? É lavanderia? Não, calma. Aqui? Aquela portinha? Não, não, aquela portinha ali no final da cozinha. Essa portinha aqui? É a escada de dentro, que é pra onde a gente vai descer. Aqui a cozinha, essa é a porta que a gente entrou, a porta de entrada social, e ali tá a porta do quarto. Ah, eu não entrei, mas ali a primeira é a do banheiro da suíte, que é um banheiro que tem porta pra varanda e por dentro. Tá. Aqui tem uma solução que eu usei aqui, que eu gosto de usar, eu usei lá embaixo também, que é revestir o frontão da casa, da cozinha, com espelho. Então, você tá aqui lavando o louco, vendo a vista e tudo o que tá acontecendo lá atrás, que eu adoro. Eu acho super gostoso. Muito. E dá uma profundidade também, tá vendo? Porque eu estaria olhando pra parede e eu consigo ver tudo o que tá acontecendo aqui atrás. Aqui a Frida está deitada, e aqui a gente vai descer pela escadinha de dentro. Aqui é a janela da escada, que é aquele elemento vazado que eu mostrei lá de fora da fachada. Então, ele traz toda essa luz, assim, aqui pra dentro, ó, que eu acho super bonito também. Agora, o sol já tá mais baixo, mas ele tem uma luminosidade muito gostosa aqui. E tem o jardim que a gente fez aqui fora, né? Então, você consegue ter uma vista lá pra rua. Aí, a gente vai descer aqui, escadinha de madeira. Aí, pra cá, eu vou te mostrar primeiro. Esse canto aqui, bom, eu também vou tentar explicar mais ou menos, mas isso não foi da reforma de agora, foi de antes, tá? Antes, a casa acabava nesse corredor aqui. Não tinha esse último quarto que eu tô entrando agora, que é a parte das meninas. Ah, tá. Ele acabava ali. Tinha um pedacinho só. Aqui tem um lavabinho. Deixa eu entrar pra você ver. Aqui tem um lavabinho, que antes ele era um pouquinho maior, e acabava com o banheiro aqui. Então, a gente tinha um quarto, o outro quarto, e o banheiro aqui, né? Suíte lá em cima, dois quartos, banheiro aqui. Aí eu... E era uma lavanderia grande. Então, eu acoplei essa lavanderia grande, eu liguei a casa, né? Fechei a lavanderia, mudei o sistema do banheiro, pra fazer esse quarto daqui, que ele tem um banheirinho menorzinho aqui. Essas bancadas são todas de concreto ainda, esse estelho e tal. E aqui, onde a gente tá entrando, que vira, é esse quarto, que é o das meninas, que antigamente, era o ateliê da minha mãe. Que ele não era... Ele era, né? É o quarto do lado, mas você só entrava por fora da casa, você não entrava por dentro. Então, nessa reforma, quando eu juntei esse quarto também, eu abri as janelas, lá pra fora, porque antigamente... As portas, balcão, porque antigamente era a janelinha. Eu falava, gente, você pode ter um jardim, é que você tinha uma janela pequena. Tinha uma questão de segurança, sabe? Medo de segurança. Tinha umas janelas menores, com grátis, era uma coisa que não fazia o menor sentido, quando você tá aqui vendo tudo isso, né? Então, eu fiz essa abertura, e aí, como tinha um desnível grande, de dentro da casa, lá pro jardim, eram uns 60 centímetros, mais ou menos, eu construí esse deck, que é um deck de madeira plástica, reciclada. Tá. E eu pedi ele na cor natural, assim, que é um cinza meio esverdeado, e não aquele marrom. Assim, é o que você tá falando, né? O que que é? Mas você mostrou lá de cima, eu achei que fosse madeira. É. Ele, não, ele é de madeira plástica, tá vendo? Tanto que, ó, tem umas diferenças de cor, mas que eu acho super legal, assim, eu acho que dá uma vida, e tá aqui, olha, isso eu fiz da Referência 2009, então tá aqui há 14 anos, tem um parafuso ou outro, que de vez em quando precisa trocar, mas, assim, pra vida toda, e zero manutenção, porque deck é uma coisa que dá muita manutenção, né? E aí, eu fiz esse quarto, era o quarto que dava pra acomodar todo mundo, então tem duas camas em cima, essas duas aqui embaixo, fiz uma brincadeira de uma escadinha aqui, Santos Dumont, meio escaladinha, pelas, assim, mais diferente, que elas adoram. Agora, me fala uma coisa, essa escada, também, ela funciona como estrutural? Não, é só escada mesmo, a cama tá toda fixada lá, aqui, ó, aqui tem uma, né, tem uma toninha, tá vendo? E do lado de cá, tá direto na parede, a estrutura aqui, aí a gente fez esse painel atrás, que tem uma luzinha, tem as arandelinhas pra elas, tem o sistema de automação também, depois se você quiser, eu mostro, mas que liga condicionado, desliga a luz geral, enfim, tem todo um, funciona, uma inteligência, aí aqui a gente ainda colocou, tem mais um colchonete aqui embaixo, desses dobráveis, pras amiguinhas, outro colchonete em cima, e aqui embaixo, ainda tem mais duas camas, de cama, né? Mas me explica, ah, você abre e o colchão já tá aí, é um gavetão. Já tá aqui, não, aqui já tá, então ó, tem uma lógica, você precisa abrir primeiro essa, e aí a gente puxa até aqui, precisa tirar essas almofadinhas, você puxa toda, aí essa daqui sai, entendeu? Porque eu uso esse espaço, esse pedacinho do corredor aqui, pra uma cama. Mas e na gavetinha de cima, o que que é? A gavetinha de cima, é outra coisa especial da casa, que é uma gaveta bem fininha, que eu guardei, guardamos todas as telas, que eram da minha mãe, que ficavam no ateliê aqui, olha, então a gente, olha, tem um monte de telas dela, porque, né, não tem parede, pra toda a obra que ela teve, então a gente, eu fiz essas, é tipo uma mapoteca, vai, eu fiz duas gavetas bem estreitas, pra poder acomodar as telas. Que demais! Legal, né, também, isso aqui ficou super, e as crianças ficam super em contato, né, que às vezes elas abrem, tiram pra ver, sabe, até o quadro que a vovó pintou, e tal, então foi uma, uma solução, assim, bem milimétrica, aqui também, nesse quarto, pra fazer caber tudo, mas tem funcionado muito bem. Ó, eu vou fazer o tour, eu vou sair por aqui, vou entrar no outro quarto por fora, tá, então aqui a gente vem aqui pro jardim, ó, ó, minha porta aqui tá quase fechando, aqui é uma outra suíte, que é hóspedes, né, enfim, quem, quem vem junto, a gente fez também, eu fiz os armários todos, em cima tá até bem bagunçado, ó, mas a gente fez os armários todos, abertos, tipo hotel mesmo, sabe, pendura a roupa, a gavetinha e tal, já chega com a mala, já apoia ela em cima, porque, ah, é isso, a gente usa fim de semana, né, e aqui é muito úmido, então você já, fica mais prático pra você colocar, e tirar as coisas, quando você vem e vai embora, e não tem os problemas de umidade, com o armário fechado, entendi. Então aqui, é esse outro quarto, que também, a, os quartos estão pequenos, assim, porque, e a casa toda é alvenaria estrutural, então, também não dava muito, amplia um quarto, fecha o outro, tinha umas coisas que a gente ficou mais limitado, e aqui tem um outro banheiro, que esse banheiro já é um pouco maior, que tem uma, uma bancada, um chuveiro gostoso, também a janela lá pra fora. Esse é o quarto do meio, e aí aqui, voltando, né, pro corredor, esse é o terceiro quarto, que não é suíte, e tem, tem aqui, tem um banheirinho, né, que eu cheguei a mostrar antes, que é um, é um lavabo que atende esse quarto, e que atende a churrasqueira também. Esse quarto que eu tô te mostrando aqui, é um quarto que é meio escritório, que ele dá lá pra fora, pra churrasqueira, que tá total com o quarto da bagunça, como você pode ver, ele não, é um quarto que ficou meio indefinido ainda, porque ainda tá com o berço da menorzinha, que tava dormindo aqui, e aqui é um, é isso, a ideia é fazer um, é o projeto prevê, né, um sofá cama, quando sai o berço, quando mudar, aqui vai ser daqui a pouquinho já, por um sofá cama, e aqui é meio que um escritório, e ou um terceiro quarto de visitas. Tá, entendi. Ah, aqui, deixa eu dar a volta toda nele, mas enfim, TV, cômoda da vovó, então tem algumas coisas que ainda foram ficando. E aqui fora, é essa parte, né, do lazer, que tem também vários desafios legais, aqui também tem o deck, né, então eu vou mostrar de lá, mas o deck dá a volta na casa toda, mas uma parte que eu gosto muito, que foi super legal fazer com a Ju, é esse paredão verde aqui, lá em cima. Tá lindo! Tá lindo, né? Tá lindo, e ó, essas monsteras, as costelas, ó. Olha lá, eu vejo muito paredão verde, e tem uns que são duvidosos, esse está maravilhoso. Tá lindo, né, eu também sou super fã dele, e eu confesso que, eu acho que não teve muito esforço, pra fazer, por isso que ele ficou tão bonito, porque o que acontece, ó, ali em cima, é a grade da casa, tá vendo? Ali atrás do verde, tá meu carro, por onde a gente entrou, né, da garagem. Então, aqui, é todo um muro de contenção, porque, pelo declive mesmo da casa, então tem toda uma estrutura de concreto, e sempre foi um mato. Tá. um pouco antes da reforma, de novo, na reforma de 2009, eu comecei a plantar essas, as monsteras, as costelas, e ela foi super bem, então ela foi assim, dominando, e foram ficando gigantes, tem umas enormes aqui, que parecem uns guarda-chuvas, de tão grandes que são. E aí, no projeto com a Ju, a gente trabalhou, a gente colocou pedrisco, fez algumas coisas, e colocou uns inhames, ó, aqui ainda tem alguns, que são essa folha mais escura, tá vendo? Tá. Que ela dá um contraste, super bonito. Mas o que aconteceu? E tinham várias aqui, a gente fez uma brincadeira, mas elas não vingaram, porque a monstera é tão grande, e tava já com tanta força, que elas cobrem, e não deixam luz. E aí, no final, ficou isso, um paredão verde inteiro, que mostraram, mas que eu acho maravilhoso, eu adoro. Nossa, que lindo. Não, mas Bia, me explica uma coisa. Ela foi, lindo no quê? Porque ela tá plantada onde? Você plantou ela na terra. Terra. É, aqui é... Como que ela foi subir? Aqui, ó. No meio é terra, mas tá vendo? Tem umas estruturas, umas vigas de concreto, embaixo, aqui, aqui pra cima. Então, é como se fosse um grande quadriculado de concreto, com terra no meio. E bem no chão, aí vocês optaram por colocar pedrisco, porque bate, tem pouco sol. Exatamente, tem pouco sol. Teve uma época lá atrás, que teve aquela graminha preta, que ela é um pouquinho melhor, né, pra sombra, mas mesmo assim, ficava muito falhado, ficava mais lama, e aí a gente optou por fazer pedrisco, até porque, fizemos essa parte aqui do piso da churrasqueira, a gente ampliou, então, eu criei esse banco em L aqui, que é de concreto, e essa mesinha, esse cantinho que tá aqui, ele é uma lareira, uma fogueira, desculpa, uma fogueirinha, tá vendo? É uma tampa, que usa mesa de centro, ou fogueirinha, que eu acho super prático também. Então, pra esse cantinho do fogo, é bom o piso de pedra também. Tá. Né, porque, mas seguro, é, enfim, não tem tanto problema, porque não é, é de biogás, né, de biofluído, mas se fosse lenha mesmo, pode, vira uma... É, vento, enfim, exato, então é mais, e acaba queimando a grana embaixo também, né, por causa do fogo. Então, no final, esse pedrisco preto, é, atendeu super bem, aí, essas duas árvores aqui, são, na verdade, são as três únicas árvores da casa, né, que são essas duas aqui, mais uma ali, que elas são bem grandonas, é, desde sempre, a gente sempre prende, tem todas as orquídeas que sobram da casa, que não sei o quê, então tem várias, mas agora tem uma em flor que a gente vai prendendo, aí eu fiz um balancinho aqui para as minhas sobrinhas, bem homemade, num churrasco de domingo, comprei, pendurei na árvore, fiz aqui, coloquei os mosquetões, mas elas adoram também, ficou um cantinho aqui da, do balancinho, e da, e do fogareiro. E aí, pra cá, é a churrasqueira, que esse pergolado também não existia, antes era um gramado. Nossa, então aqui a gente tem o mesmo porcelanato, né, do banco, que é o mesmo porcelanato dessa escada aqui, que é uma escada de serviço, que vem lá da garagem, direto, então às vezes a gente tá fazendo churrasco e tal, o pessoal já chega, já desce direto por aqui. Tá, entendi. E aí eu criei esse, o, né, esse pórtico aqui de concreto, que eu revesti todo com o mesmo, isso a gente partiu assim do princípio, que era a ideia de deixar concreto, mas com a facilidade do porcelanato, né, que tem uma facilidade maior de uso. Então, a bancada, o piso, as escadas, o banco, lá embaixo, é tudo o mesmo porcelanato, é tudo o mesmo revestimento, pra manter essa unidade também, né, cromática, e aqui é o outro lugar que eu fiz o espelho, tá vendo? Todo esse fundo, que era pra ser uma paredona chapada, é um grande espelho, que reflete todo o verde que tá aqui pra trás de mim. Isso tá lindo, tá lindo demais. É legal, né, ficou muito gostoso. Muito, isso daí porque é a profundidade 100%, né? Exatamente. O pergolado, você fez de madeira. Fiz de madeira, com o Maru. Com o Maru, isso que eu ia te perguntar, que era. E também foi toda uma história, assim, quando você vai fazer pergolado em área externa, né, fechar, você fica nessa discussão. Põe vidro, não põe vidro, é, quero planta, quero vidro, quero poder usar na chuva, se põe vidro esquenta, vai precisar pôr uma cortina, tem todo o prós e contras, né, nessa avaliação. E aí, aqui a gente escolheu, né, definiu por fazer sem vidro mesmo, até agora, as plantas estão começando a crescer, isso foi um pedido que a gente fez super intenso pra Ju. E a planta, aqui ela já tá um pouquinho mais, mas são umas pendentes que se chama Jade. Olha como ela tá linda. Ó, tem uma aqui que tá super, deixa eu mostrar de cá pra cá, porque acho que com a luz não vai dar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, ela é linda. Maravilhosa, né? Ó, linda. Então, é a primeira, uma das primeiras, até cheguei aqui, mandei pro meu irmão, falei, olha só quem apareceu. Então, o verde tá começando a fechar, a ideia é que feche tudo, e que fique tudo pendente mesmo. Eu fiz um sistema de iluminação aqui, deixa eu te mostrar, eu pus umas caixinhas de arandelas, só que essas luzes, depois, eu vou te mostrar a foto à noite também, pra você ver. Então, eu intercalei, né? Um sim, um não, e ao invés de eu virar pra baixo, eu virei elas pra frente mesmo, porque quando a gente olha lá, de cima da casa, e da rua, e dá um, assim, você valoriza o desenho da colmeia. Aí, no canto de cá, já tinha uma ducha, mas a gente manteve, porque antes, a gente usava casa, e não tinha, só tinha esse gramado, então às vezes dava um calor com as crianças, enfim, chuveirinho aqui do cantinho, mangueira, esguicho, brincadeira com criança, agora tem a piscina lá embaixo, então elas acabam ficando mais lá embaixo, mas a gente manteve, e eu acho que foi bom também, porque às vezes você tá aqui tomando sol, só quer dar uma refrescada. É. E nesse cantinho de cá, a gente pendurou essas duas poltronas, que é da Latug, que são poltronas folha, é um escândalo, assim, eu acho essas duas poltronas lindas. Tem o pórtico, que ele é um pouquinho mais profundo, vai, então, a churrasqueira tá até um pouquinho pra frente, mas dá pra empurrar ela pra trás. A churrasqueira é toda de inox, essa daqui é uma que o botijão fica aqui embaixo, né, então a gente consegue levá-la pra onde a gente quiser, e ela é feita pra área externa mesmo, então, claro, surge um pouco o inox, né, vai ficando com as suas marcas e tal, mas não danifica, sabe, você consegue, ela é feita pra isso. A marcenaria toda, eu fiz toda de compensado naval, e fui super chata com o marceneiro, falando, olha, vai cair água, finge que tá, sabe, precisa ser uma super resistência mesmo, tá funcionando, né, tem aí três anos, mas o maior problema daqui, sabe qual que é? Não é nem a chuva, é pássaro. Toda hora entra pássaro aqui, tem um casal de tucanos, que mora nas árvores aqui do lado, que mais de uma vez eu cheguei, eles estavam aqui em cima do armário, e eles ficam bicando, até não sei se você consegue ver, mas o espelho aqui em cima ficou todo marcado, dos tucanos aqui bicando o espelho, e aí faz uma sujeira, cocô, xixi, pena, então tem uma coisa toda de bichos aqui, que a gente vai, até já mandou fazer, não tá pronto ainda, mas eu vou colocar um toldo aqui, pra cobrir isso, um toldo desses transparentes verticais mesmo, que fica enroladinho lá em cima. Tá, então aqui, só mostrando, né, os janelões de lá, a varanda, que a gente colocou agora, o guarda-corpo de vidro, porque antes era também uma outra madeira, e aí acabava ficando um pouco mais pesado, então era deixar um pouco mais leve, e essas portas, né, dos quartos, banheiro e o deck. Aí aqui também, essa madeira aqui, ó, do guarda-corpo, até, era uma madeirinha que estava lá em cima, é a mesma do deck, isso é uma coisa que, estamos avaliando, se ela vai ficar, ou se a gente vai tirar ainda essa cerca, mas, a Ju, tem um paisagismo bem bonito. Você acha que compra a vista? Não, eu não acho, eu acho que pra mim, tá super entrega, tá tudo bem, mas o meu irmão gosta de vidro, vira e mexe, ele fala, vamos pôr o vidro e tal, pra ficar mais transparente ainda, e aí, mas, um pouco mais seguro, assim, a gente fez um paisagismo, que ele avança, então é difícil até você encostar lá, né, mesmo aqui tem essas íris, que aliás, quando estão floridas, também roxas, ficam um espetáculo, então, não é um lugar que você chega, que você apoia, né, ele tem um distanciamento. Esse cantinho que eu tô chegando agora, é os fundos da casa, então aqui tem um depósito, que eu não vou nem abrir, porque tá realmente depósito, assim, com aquele caos, ali tem um banheirinho de serviço, sempre tem, é, não, tem até, quando é da janela, tem coisa pendurada, precisa ter um canto, ali é um banheirinho de serviço, e ali é a lavanderia, e aí aqui, só pra te explicar também onde a gente tava, aquela escada que eu tava te mostrando lá de cima, que tem os bloquinhos virados, é essa escada que vem por aqui, então, é, foi isso que eu te falei, que minha avó fez o banheiro lá em cima, né, tem uma escada daqui, tem uma escada de dentro, tem uma escada lá atrás, é muita escada na casa. É, por essa escada a gente chega, então, esse acesso aqui, que é o acesso novo, a gente fez essa escada agora, e aí aqui, a gente tá chegando no spa, que a gente tem um banheiro, que já tá, enfim, com a porta aberta, mas que eu fiz também, um janelão, puta isso, que você chama o tamanho da janela. É, aí o pessoal veio, vem instalar a janela, não, mas dona Bia, é um banheiro, é, você vai tomar banho, vão te ver, eu falei, quem vai me ver, o macaquinho, o tucano, não tem problema, eu adoro, né, então a gente fez aqui também, o mesmo revestimento em tudo, porcelanato na parede, no box, é um banheirinho menor, aí aqui, entrando no spa, a gente fez essa bancada aqui também, de porcelanato, onde tem aqui uma adeguinha, pro vinho, refrigerador, aqui tem um arco mario atrás, que eu já mostro, a gente usou uma, eu usei um revestimento aqui, que se chama Eco Brick, da Castellato, que eu queria aqui, né, quando a gente, quando eu entrei, era ter essa sensação de continuidade, né, essa parede aqui, é uma parede que a vida inteira, ela era muito úmida, porque imagina, tem todo o terreno aqui atrás, e aqui a gente está embaixo, da grama, onde eu estava andando, então é terra, terra, terra para todos os lados, né, então eu fiz uma parede dupla, né, fiz uma segunda valvenaria aqui, que respira, que tem ventilação, entre essas duas valvenarias, justamente para não mofar totalmente, e revestir essa parede toda aqui, com, eu queria que essa proposta continuasse, no hélio todo, então não precisava ser um revestimento, que aguentasse a sauna, a temperatura, tanto da sauna seca, da sauna úmida, que fica ali, quanto da sauna seca, que fica ali, então foi toda uma, e aí, enfim, pesquisei um monte de monolíticos, de revestimentos cimentícios, e um monte de coisa, e esse daqui, eu achei super, todo mundo gostou, ele tem uma irregularidade, também, ele tem uns, uns fatos, uns fininhos, uma coisa bem natural, assim, que era essa ideia, um pouquinho, de fazer uma caverninha, mesmo, aí a gente criou, essas duas saunas, com essas esquadrias, que foram também, todas, com vidro insulado, com argônio, um monte de coisas técnicas, para a gente poder, ter essa visualização, Bia, é isso que você está falando, eu, olha, eu estou tentando lembrar, qual spa, que eu vi inteiro, em vidro assado, é bem difícil, a gente ter, é difícil, porque o que acontece, o vidro, ele é duplo, insulado, tem uma série de características, que precisa ter, para manter o calor, além disso, ele perde, um pouco mais, de temperatura mesmo, do que, se for alvenaria, do que se for, outro tipo de revestimento, então, você precisa, colocar um equipamento, de sauna, um dimensionamento, de calor, maior, prevendo a perda, que você vai ter, pelos vidros, também, entendeu? mas, para mim, era super importante, no projeto, para ficar maior, e principalmente, para cá, então, aqui, é a úmida, que a gente fez os bancos, todos no mesmo, acabamento, o motor, toda a parte do aquecimento, ele fica dentro do banco, aqui, a gente tem um, tem um fechamento, para onde sai o vapor, enfim, tem toda uma história, mas, o motor dela, fica aqui, quando você, está na úmida, e ela está funcionando, você não consegue, visualizar, porque a úmida, embaça tudo, né? Por isso, que a gente colocou, a seca do lado de lá, porque a seca, você consegue, ela não embaça, né? Como a úmida, e você consegue, estar sentada, aqui, nessa sauna delícia, vendo, toda essa vista, que tem um janelão, também, a gente pediu, para fazer um vidro, totalmente sem emenda, teve que ser içada, aqui para baixo, foi super complicado, mas, olha só, que maravilha, você está aqui, fazendo sauna, vendo, no meio da mata, né? E ali, depois eu volto para lá, mas, está vendo uma projeção, lá no fundo? Estou vendo. É o telão, que a gente fez, atrás da piscina. Gente! Então, quando você está na sauna, aqui, eu estou sentadinha no banco, você tem pista, tem foguinho, e tem o show, que você quiser assistir, no caso do meu irmão, jogo de futebol, enfim, você consegue fazer, tudo de dentro da sauna. Gente! Por isso, que a gente deixou essa daqui para cá, que é bem, não embaça, né? Então, você consegue aproveitar a área toda. Que demais! Gostoso, né? E aí, eu escolhi para cá, também, esse revestimento, essa madeira, Tauari, clarinha. Tá. A frisa, na sauna, que eu gosto bastante, assim, mais do que aquele cedrinho amarelo, fica uma cara mais nórdica, assim, né? De sauna. Então, é o mesmo revestimento que a gente usou aqui, então teve, e eu coloquei, vou até te mostrar, tá vendo? A gente fez, como estava tudo com porcelanato, pedra, a gente fez esse forro de madeira para dar uma aquecida também. Então, o forro de dentro e de fora, na verdade, eles são os mesmos, são todos de Tauari, só que aqui está com proteção, é, com um verniz, com uma seladora, né? Por causa da umidade, do espaço todo, e dentro da sauna, você não pode ter nenhum tipo de resina na madeira, porque ela solta com o calor. Então, tem que ser a madeira natural. Então, é a mesma madeira, só que dá uma diferença de tonalidade. Aí, aqui a gente criou os encostos, né? Esse encosto aqui também foi um maior desafio, porque o vidro, você não pode furar, porque o vidro é todo especial. E a piscina, quanto que ela tem de profundidade? Ela tem, a gente fez com 1,40, que ela é um pouco mais profunda do que o padrão, até, existem algumas normas, para, quando é, ah, piscina de condomínio, de coisa pública, você não pode fazer mais fundo, do que a proporção, do tamanho dela, né? Mas aqui, como era para a gente, o meu irmão é super alto, ele falou, não, eu quero uma piscina bem, bem profunda mesmo. Primeiro, essa vista daqui, é a outra vista gostosa, que são esses dois janelões, lá para fora, né? Então, tem o primeiro, lá da sauna, e esses dois aqui. a borda toda, é feito, é esse banco que faz a virada dela, é no mesmo porcelanato, só que a parte interna da piscina, é naquele cristal pool, que é um revestimento monolítico, que usa bastante resort, que ele é branco, e que tem uma sensação de areia. Gente, está muito diferente, esse spa. Muito diferente. Está gostoso, né? É, aqui é um lugar, assim, que ficou, ah, é isso, ganhou uma área nova, né? Era um espaço que existia, a gente não usava, ficou super gostoso, a gente ficou aqui, as crianças ficam aqui o dia inteiro, então, piscina, e fim do dia, sauna, jogo, TV. E, Bia, o teu irmão vai para aí todo final de semana, ou muito, assim? Olha, hum, não todo, sei lá, cada dois, depende um pouquinho da, da dinâmica, das férias, das crianças, aquela coisa de, né? São quatro meninas, com duas crianças, já fico assim, gente, eu não aguento programação final de semana, com quatro, deve ser, sei lá, enlouquecedor. É, então ele, mas ele, sempre que pode, ele vem, então, às vezes também, aí, às vezes eu venho para cá, estou aqui no final de semana, aproveito para vir, é, é um lugar que ficou bem, ah, alguém quer fazer uma reunião de família, vem para cá, sabe? É, e é pertinho, Não dá para chutar as pessoas, meia hora está em São Paulo, é bem tranquilo. Eu adorei, que bom que deu certo. Que bom, eu fico super feliz também, de que deu certo, a gente vai fazer esse papo. E eu achei legal, porque você mostra, uma outra vista de São Paulo, né? É um outro jeito de morar, na verdade, que nem parece que a gente está aqui na cidade. Super, até, eu não lembro agora, onde foi que, ah, que matéria que foi? Acho que foi no Insta, mas que a gente colocou, é um oasis mesmo em São Paulo, porque, você não parece que está aqui, de repente, você tem toda essa infraestrutura, essa natureza, esse, é uma delícia, assim, é, é um oasis, acho que é a melhor, é a melhor definição. Não, adorei, adorei, viu? Obrigada. Obrigada a você. E contar com tantos detalhes o projeto. Amém. Prazer, se vocês quiserem qualquer outra informação, só perguntar, estamos super à disposição. Obrigadão, ó, beijo enorme. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,